Eu gostei de fazer a palestra com a Diana, foi muito divertido aprender a mudar as energias do sol, para a terra, ganhar os amuletos. Eu adorei, o meu é o da proteção, eu vou deixar eles explicarem o dano. Agora é que eu tô comendo bolinho. Eu gostei muito de fazer o trabalho, de receber os amuletos, porque eu nunca tive um amuleto que dava proteção para a gente, os desejos. E eu gostei bastante, e o trabalho com a Diana foi bem legal. A gente fez várias pedras por causa do veleno, e todo mundo riu da nossa cara. Mas eu também achei legal. Mais uma coisa, posso falar? E o nosso amuleto é de árvore, é uma árvore em zig zag, com florezinhas. E qual que é o poder de seu? O meu é a proteção. O meu é desejos. Eu adorei a aula com a Diana. Eu não entendi muito bem a língua dela, porque eu não sei muito de inglês, mas... Gosto de tradução, então tá bom. E o meu talismã era também uma árvore em zig zag, com flores. É o mesmo do que a florezinha, daí eu realizo todos os desejos. Mas o meu é mais achatadinho e liso. Tchau! Tchau! Tchau!